Salve, salve família Canção Nova! Seja bem-vindo ao nosso programa Vitrine de hoje! Vamos falar de Davi? Vamos falar de departamento de audiovisuais da Canção Nova? Vamos falar dos nossos produtos de evangelização? Pensados, rezados, com carinho para levar até você a boa nova de Jesus? Com licença, vou tomar um pouco d'água. Acabou! Canequinha, Piozinho, pega a canequinha aqui. Pode pegar aqui, vem cá. Tá aqui, ó. Canequinha. Ó, essas canequinhas, vou afastar aqui, Piozinho, para pegar a sombra, ó. Essas canecas também personalizadas, você pode adquirir pela nossa loja virtual. Ou pelo 12-31-86-2600. Acabou! Como diz meu filho, né? Acabou! Beijo para você, filhão! Felipe, papai te ama muito! Um beijo para minha esposa também, Camila, linda, maravilhosa. Seguinte, o Davi quer ser dessa stent. Essa estante com os nossos produtos de evangelização. Eu quero começar o programa de hoje fazendo uma reflexão com você. Com licença. Seguinte, quem é médico, precisa estudar sempre para se manter atualizado, não é isso? Não é verdade? Quem é um empresário do ramo, precisa acompanhar sempre o quê? Tá vindo pra cá, né? Opa, opa. Precisa acompanhar sempre o quê? As tendências do mercado. Quem trabalha em determinada situação, precisa sempre se manter antenado. Ligado! Ligado! Agora é o seguinte. Quando falamos de nós mesmos... Você percebeu que eu só falei de empresa, trabalho, essas coisas. Quando falamos de nós, falamos de nós mesmos, também precisamos atualizar dentro do nosso coração, dia a dia, quem somos, por quem fomos criados, o porquê estamos aqui, quem é aquele que nos criou e principalmente essa trilha de busca de santidade rumo ao céu. Meu irmão, minha irmã, todos nós precisamos de uma formação numa área específica, falando de trabalho. Mas nós precisamos, não podemos nos esquecer de forma alguma, que precisamos de formação humana. Assim como um... Alguém que trabalha em determinada área precisa dessa formação contínua, nós também precisamos de formação humana. E a formação humana precisa até mesmo muito mais. E não podemos nos esquecer disso. E qual é... Vou usar esse termo, tá? E qual é o seu gasto de tempo nesse sentido? Qual é... Você tem se preocupado mais com aquilo que você é, fachada, entendo o que eu vou dizer, fachada, empresa, trabalho, tudo mais, e se preocupado menos com quem realmente você é, precisa ser o inverso. Porque aquela fachada vai ser, será, de acordo com aquilo que você é primeiramente. A formação humana também precisa acontecer e qual o valor que você dá nisso. É por isso que eu disse que o Davi é essa grande vitrine. Esses produtos não foram feitos para estar aqui, foram feitos para estar diante de você, dentro do seu coração. E a partir do momento de não lhe servem mais, não no sentido de que não valem nada, não, porque já agiram dentro do seu coração. Passe adiante. Isso é evangelização. Eu faço isso. Quem trabalha comigo, ele sabe. Já deu um monte de livro para a Mirella, para a mãe da Mirella. Foi Mirella, verdade. Mirella está aqui, minha produtora. Entendeu? Tem sentido. Tem esse sentido. Qual é a valorização? Qual é o sentido da determinação que você dá para a sua formação humana? Humana, em Deus. Não estou falando de determinado assunto, especialidade, doutorado, qualquer outro. Doutorado, mestrado. Não. Primeiro é o mestrado, depois é o doutorado. Não tem nada disso. Entendeu? Qual é o sentido? É por isso que eu quero trazer essa reflexão primeiramente, para que você possa entender o sentido do Davi. Departamento de Audiovisuais da Canção Nova. Para que você possa valorizar também, e até mesmo primeiro, a sua formação humana em Deus. O resto vem por acréscimo. Isso é bíblico. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Justiça. E tudo mais, você será dado por acréscimo. O primeiro produto de hoje já traz para nós esse caminho. Deixa eu baixar aqui a camisa. Está levantando aqui o microfone. O primeiro produto de hoje é do meu querido amigo, irmão de comunidade, padre Adriano Zondoná. O título já diz tudo. Coloca na tela. Aê, Maurito! Está ligado, hein, Maurito? Tamo junto! Esse livro do padre Adriano Zondoná, só 21,90. Curar-se para ser feliz. Eu vou ler o que está escrito aqui atrás. Todo ser humano deseja ser feliz. Nasce para ser feliz. Eu não entendo. Vou abrir uma aspas. Eu começo o programa. Daqui a pouco já me mostra o tempo de sete. Só mostra o tempo de sete. Já se passaram sete minutos, metade do programa. Entendo. Vou mostrar o de dez, de oito. Obrigada. Todo ser humano deseja ser feliz. Contudo, para isso é necessário realizar um corajoso ato de travessia. O que nos levará a ultrapassar as dores que nos encarceraram. E a percorrer as límpidas águas do amadurecimento afetivo e emocional. A felicidade só conseguirá estabelecer sua morada em corações que souberam buscar, a partir de um amor maior, o amor aqui está maiúsculo, Deus, a cura e o equilíbrio. E isso, principalmente em seus afetos e emoções. Todos nós temos uma história feita de perdas, tristezas e feridas que precisarão ser curadas e transformadas para conquistarmos uma verdadeira felicidade. Precisaríamos realizar a belíssima travessia de cura emocional. Deixando para trás os afetos maçucados e conquistando maturidade em nossa vida e relacionamentos. Trilhe conosco, neste book, aqui está escrito o livro, tá? Neste book. Que agora está com um novo capítulo, esse caminho, permitindo-se curar e transformar seus afetos e suas emoções. E tenha certeza, há uma encarnada e possível felicidade esperando por você. Não precisa falar mais nada, né? Não precisa falar mais nada. Curar-se para ser feliz. Todos nós precisamos de cura. E a verdadeira cura, para a verdadeira, para a busca da verdadeira felicidade, acontece quando estamos em Cristo Jesus. Não há cura verdadeira e completa fora de Jesus Cristo, pelo amor de Deus. Não há. Não há. Não sei quem está te atendendo. Não sei. Mas se não for um atendimento também em Deus, a cura não é plena, não é verdadeira. E para que a cura aconteça, Padre Léo dizia isso, eu sempre reforço. Precisa existir primeiro a abertura do nosso coração, se não bate e volta. Entendeu? 12-31-86-2600, loja.cancionnova.com e também tem pelo nosso zap zap. 12-99727-7791. O preço está aqui, confirmando. R$ 21,90. Só tenho 5 minutos. É, minha produtora está ali me avaliando no English, no English School. Está certo, né? Seguinte. Esse aqui agora, até arrepio. Dá um naipo no negócio aqui. Olha só. CD de oração. Vim de Deus em meu auxílio. Oração de libertação, proteção e fortalecimento no Senhor. Márcio Mendes, Peter de Laura e Ana Lúcia. Esse CD aqui foi um CD muito aguardado, muito esperado na Canção Nova. Um CD para os tempos atuais. Para os tempos atuais. Márcio Mendes, um grande pregador da Palavra de Deus. Um grande pregador. Grande mesmo. Márcio, um abraço para você. Você sabe que eu conto que eu lhe adivinei enquanto irmão, enquanto amigo. Parabéns por essa ousadia e por esse passo a mais. O Peter faz canção de rodo. E o rodo. Mas não é porque não tem nada para fazer, não. O Espírito Santo brota tanto dentro do coração do Peter e as músicas vão surgindo. Canta demais. E tem Ana Lúcia, essa voz maravilhosa. Os três estão juntos nesse CD. De fortalecimento, proteção e libertação no Senhor. E olha o título. Vim de Deus em meu auxílio. Se você for completar a frase, socorrei-nos sem demora. Não está aqui não. É só para completar para você entender. É um CD para que você possa se fortalecer no Senhor. Trazer para dentro do seu coração esse fortalecimento. Essa libertação. E continuar essa proteção do Senhor. E você acha que é só o CD? Piozinho, chega aqui. Vem cá. Quero lhe mostrar o encarte. O encarte do CD. E tem um pedacinho que eu vou ler para você. É sempre o sangue de Cristo que vence o inimigo e perdoa nossos pecados. Marcar a porta com o sinal sagrado é também um modo de reconhecer que Jesus é a porta por meio da qual encontramos a salvação. Nossa casa sagrada, ela é lugar de presença de Deus. Mas, inadvertidamente, em alguns momentos de nossa vida ficamos abertos a influências terríveis, nocivas. É hora de fechar essas portas do mal e abri-las ao Espírito Santo. Você estará fazendo através desse CD, essa oração de fortalecimento, libertação, proteção no Senhor. E você pode também viver. Vem cá, Piozinho. Vem cá, vem embora não. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Ô, Maurinho. Vem aqui. Guarda aqui o Piozinho para mim, faz um favor. Você poderá fazer também aqui, acompanhar a súplica a Deus pela proteção de nossas famílias e do nosso lar. Acompanhando, rezando junto com o CD, mas todos os dias você poderá rezar essa oração. Estenda sua mão em direção à porta de entrada da sua casa e vamos orar pedindo ao Senhor que proteja e cele seu lar contra todo o mal. O demônio, ele age primeiro nas famílias, que é o berço inicial de toda e qualquer evangelização. E a partir do momento onde ele age nas famílias, ele pega todo mundo de surpresa. E é por isso que esse CD de oração, de fortalecimento, de proteção, de estar junto com o Senhor, pelo sangue de Cristo que tudo lava e que tudo pode transformar, é necessário selar as portas que existem dentro do nosso coração, a porta da nossa casa, para que todos sejam protegidos, fortalecidos, libertos através do preciosíssimo sangue de Jesus. Voltei de um período, período de ausência, e esse CD já estava lá em cima da minha mesa. E eu estraguei o rato do meu carro, tenho que me mandar arrumar. Então voltei que eu vim em casa. Já estou doido para ouvir o CD e rezar com o Márcio. Ah, e outra coisa. Está aqui, ó. Tem aqui a música e tem a oração. A música é ministrada pelo Pita e pela Ana Lúcia. E a oração é ministrada pelo Márcio Mendes. Já imaginou o poder de tudo isso com a graça própria do Espírito Santo? Está aí, está à sua disposição. 12, 31, 86, 26, 00, loja.cansanova.com e é só R$ 15,90 mais frete para todo o Brasil. E tem WhatsApp, 12997277791. Por último, e não menos importante, essa camiseta de Nossa Senhora Rainha, três vezes admirável de Shonstan. R$ 34, hein? R$ 34,90 mais frete para todo o Brasil. Veste bem, evangelize. Eu gosto tanto do tecido, essas camisas do Davi. É fantástico. Está aqui, ó. Olha que camiseta bonita. Nada mais justo, né? Nossa Senhora, Mãe Rainha, três vezes admirável. Precisa estar realmente numa estampa que diga daquilo que é a sua beleza, enquanto mãe e também intercessora de todos nós. Meu tempo acabou, eu vou ficando por aqui. Mas continue na programação da TV Canção Nova, porque temos sempre algo a lhe oferecer. E quando eu digo algo, não é no sentido de objeto, não. Uma pessoa é Jesus Cristo, traduzido naquilo que é a nossa programação 100% evangelização. A Canção Nova precisa de você para continuar evangelizando. E quando você adquire os nossos produtos, você ajuda concretamente no 100% de cada mês no Projeto Dime Almas. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo Vitrines, se Deus quiser. Voltei voltando. Estou muito feliz de estar com vocês. Tchau. Canção Nova Play.com Assine já! Assine já!